O grid da Stock Car é repleto de estrelas, repleto de nomes de peso. Mas nessa etapa de Goiânia, a equipe da Lubrax recebeu não só um atleta de peso, que não é do automobilismo, mas sim um atleta que arremessa peso, que acabou de voltar das Olimpíadas representando o Brasil, para ter a experiência de acompanhar pela primeira vez uma etapa da Stock Car. Vamos conhecer ele? Eu estou muito contente, estou muito empolgado aqui, curtindo, aproveitando ao máximo tudo que eu estou acompanhando aqui, principalmente a equipe que está disponibilizando tudo, falando tudo aí para a gente, como que funciona, como que é, cada detalhe da pista, como funciona todo esse Stock Car. Estou muito contente, muito empolgado e agradecendo demais pela oportunidade. Guardelão, você é um atleta profissional, mas também gosta muito de automobilismo. Qual paixão surgiu antes? A paixão pelo esporte que você pratica agora ou a paixão pelo automobilismo? É uma coisa de criança? Eu particularmente, meu pai me ensinou a dirigir com 9 anos de idade. Então eu sempre tive essa paixão pelo automobilismo, por carro, por caminhão, por máquina. É difícil explicar. E o atletismo entrou na minha vida após isso, né? O atletismo eu comecei a praticar em 2004, quando eu tinha 13 anos de idade, que eu conheci. E hoje você pode juntar os dois, você compara, conversando com os meninos, a diferença, como que é um preparo. Eles dependem de uma máquina. Por exemplo, eu utilizo o meu corpo para treinar, né? Para trabalhar. Eles dependem da máquina para fazer tudo. Então é interessante essa troca de informação. Como é que foi conhecer o Massa, o Júlio Campos, hoje? Ah, eles sempre foram inspirações, né? A gente assistir, torcer por eles. E hoje estar podendo conversar com eles é sensacional. É algo meio indescritível de explicar assim, mas é muito prazeroso estar aqui no dia de hoje. Fiz um milhão de perguntas para eles a respeito do carro, como que funciona, por que que é. Qual que é o preparo, como que é a sensação de você estar dentro do carro. Então tudo isso é muito legal essa troca. Agora, Adelão, você também teve uma experiência muito legal, que foi de dar bandeirada. Como é que foi isso? Meu, sensacional. Eu não consigo explicar a sensação de estar vendo ali o pessoal passando, vibrando, porque é uma comemoração. Eu sei qual que é essa sensação de você estar chegando, de você estar no pódio. O que vem depois, o que acontece, depois dos três primeiros colocados. Então é uma sensação muito diferente você estar podendo acompanhar eles ali, vibrando, conquistando, tendo melhores voltas. O desempenho deles é muito sensacional isso. O que você acha que tem de parecido entre estar nas Olimpíadas e estar num campeonato de Stokka? São coisas diferentes, né? Lá você está com uma concentração, você está com uma responsabilidade em cima aqui. E eu aqui no dia de hoje eu estou curtindo, então estou aproveitando para aprender. Mas a adrenalina, a emoção de estar aqui é inexplicável, é inexplicável. O Massa, o Julinho, perguntaram alguma coisa em relação à tua participação nas Olimpíadas? Com certeza, com certeza. Já foi falado. Eles perguntaram como que foi a Olimpíada, como que foi o meu ano para chegar lá, como que foi o ciclo. Aí foi uma troca de informação bem legal, assim, fazendo um paralelo entre um e outro. Isso é muito legal. Olimpíada, o Tomás. Legenda por Sônia Ruberti